Boa tarde, tudo bem com o senhor? Prazer, Luiz Felipe, tá? Então, cartão. Bárbara me disse que você ia vir para realmente conhecer um pouco mais sobre a nossa Scrambler. Uma moto que hoje tem um estilo antigo, mas com toda a modernidade, né? A gente sabe que hoje o histórico dessa moto é uma moto Big 3 dos anos 60, onde uma moto você poderia ter um aspecto misto, tanto no asfalto quanto na estrada de terra. Street Scrambler 900 cilindradas, com sistema de ABS, controle de tração, todo o sistema de freio Brembo, com aero-keep, tá? Já é uma moto que vai te oferecer um sistema de freio que vai ter uma disponibilidade melhor. 900 cilindradas, com 65 cavalos, três modos de pilotagem. Você tem o modo de pilotagem pra você andar na rua, chuva e off-road, que seria onde desliga o ABS, controle de tração, pra você ter uma melhor pilotagem, né? Da moto. Estilo de escapamento mais alto, por ter esse aspecto realmente de ser uma moto mista, pra você andar tanto na lama, quanto na terra, ou de repente até mesmo numa água, com uma elevação até escapamento. E o mais importante, sendo uma Triumph, uma moto inglesa com bastante tecnologia e, como falar assim, design. O que o senhor achou? Vamos fazer o teste ride?